Fechamento do mercado Forex, junho de 2023. Eu tenho um objetivo com essa série de vídeos que eu vou fazer a respeito do Forex para vocês entenderem um pouco mais desse maravilhoso mercado, de o que esse mercado pode propiciar para todos nós. E afinal, eu sou o Sena Trader, profissional há quase 18 anos no mercado brasileiro e tenho o objetivo com esse canal fornecer conteúdo gratuito e de extrema qualidade. Sou conhecido por abrir a mente de centenas de operadores que já apenas todos os meus vídeos melhoraram a consistência. Vocês podem participar também diariamente comigo aí da Masterclass, uma sala ao vivo, onde eu falo movimentos do índice brasileiro, dólar, das ações, do Forex. Isso mesmo, do Forex eu estou aqui falando também, claro que é bem mais do mercado brasileiro, o objetivo é mais do mercado brasileiro, mas eu falo do Forex também. As operações aí que são possíveis por esse maravilhoso mercado aí. Eu estou considerando para análise aí de vocês para o fechamento os pares de moedas e os índices. Os índices que estão nas apostilas, tá pessoal? Então se você quiser também conhecer o material das apostilas aí do Forex, estão incluídas aí também. Você pode comprar as três apostilas e a apostila do Forex também. É só clicar aqui no site, tá? Você pode comprar aqui, ó, mercado brasileiro e Forex. Então essa apostila do Forex aqui é sensacional também, vocês podem obter ela, tá? Aqui, por exemplo, nós temos aqui a questão dos índices internacionais. Então quais são os índices que eu vou olhar com vocês? O GER30 e o ZATEC. Por quê? Os dois são os melhores para serem operados através dos setups do método Oliver VLESS. A análise aqui vai ser baseada no time frame de cinco minutos, tá pessoal? Mas dá para operar nos dois se você quiser também. Mas vai ser nos cinco porque são muitos ativos, ok? Outra coisa importante também aqui é o seguinte, tá? A questão dos pares de moedas, né? Quais são os pares de moedas aqui, ó, 30. Quais são os pares de moedas bem interessantes para serem operados pelo método Oliver? Tá aqui, pessoal. Aqui, ó, para quem não sabe, Eurocid, USD, JPY, Eugbp. GBP, USD, Audi, USD. Esses ativos aqui são bem interessantes para serem operados. E eu tenho uma familiaridade maior com esse cara aqui. Esse cara aqui, a meu ver, para o método é o melhor deles, tá? O que gera mais operações sensacionais aqui. Realmente bem interessante. O dia hoje, inclusive, com ele foi absurdamente sensacional, tá? É um dia aí realmente sensacional, tá? Tem muitas possibilidades. Sabe o que é inúmeras possibilidades? É inúmeras possibilidades. Aqui, o interessante é o seguinte, certo? Quando você está com o macro autista, certo? É interessante você procurar setups na ponta do macro junto. Então, vale para as moedas também. É bem melhor nesse sentido. Mas deram setups também contra o macro, sem maiores problemas. Eu acho preferível, porque fica mais fácil de você identificar e escolher. Por exemplo, na ponta da compra, mas tivemos várias na ponta da venda, né? Eu não posso nem deixar de falar hoje, certo? Olha isso aqui, pessoal. De madrugada aqui, um VSS, uma GBTO. Então, eu só vou mostrar os setups aqui. Eu a favor do macro, eu vou demonstrar com mais tranquilidade aí. Um VSS, uma GBTO de lock 3 amparada para M200. Ele cai, tá? Isso, né? Mais isso. Então, se você quiser também comprar também nesse setup aqui, mais ou menos, né? Mas vamos falar o que estiveram mais próximos, junto do macro. Isso aqui é uma belíssima de uma lock 2. Bem tranquila de ser operada. Um Keno de evento, tá? Abaixo da 20, 20 inclinada. Deu parcial, deu final. Maravilhosa. Olha a paulada que dá esse trade. Um trade sensacional. Stop não é caro, ok? Stop não é caro. Stop de 0,06%. O stop começa a ficar caro a partir de 0,12%. 0,06% é barato esse stop aí, bem tranquilo. Percentualmente é bem mais barato aí do que o no mini índice, no mini dólar. Tá? Bem tranquilo aí, bem legal, tá? Deu parcial aqui, sensacional. Se você quisesse fazer uma GBI aqui, era possível também. Deu uma paulada total aqui. O melhor trade, a meu ver, foi essa lock 2, porque estava a favor do macro. Lock 2 é essa, muito parecida. Quando você for estudar aqui, ó, lock 2, tá? Não precisa nem estudar, o mercado brasileiro aqui serve também, obviamente, para o mercado internacional. Ok? Então aqui, ó, 406. Inclusive, quem quer adquirir a apostila, fala assim, só opera o mercado internacional. Pode operar, pode adquirir a apostila também. Os exemplos são do mercado brasileiro, mas ela serve para o Forex tranquilamente. Olha essa lock 2 aqui, ó, da página 408. Extremamente parecido, tá? Essa aqui está até pior, porque ela está mais perto da 20, certo? E essa aqui está longe da 20. Olha que coisa sensacional. Um trade bem interessante aí, média móvel inclinada para cima. É um evento, tá? Com localização bem interessante, certo? No SDGPY, foi isso, bem tranquilo hoje, ok? No EURUSD, tá? O EURUSD, ó, análise macro. Macro, tendência de alta. Então vamos lá para os setups de compra, né? Alguma coisa aí na compra. Vamos, será que teve alguma coisa na compra? Olha que coisa sensacional aqui, pessoal. Sensacional aqui na parte da manhã aqui do Brasil, de madrugada. Manhãzinha aqui, ó, um VBS, tá? Deu parcial somente, né? Deu parcial, VBS de lock 3, estopou o restante no break, tá? E depois nós tivemos essa lock 2 aí, praticamente uma M200, né? A gente chama isso aqui de M200 Routes. Basicamente isso aqui é uma M200 Routes. Aonde que está esse material, Senna? Ok, vamos lá, vamos ver onde está na M200 Routes. Vamos para o Forex, certo? M200 Routes, vamos lá, vamos lá, vamos lá. M200 Routes, não conheciam, pessoal? Existe sim, ó. M200, não é M20, é M200, página 61. No Forex nós temos muita essa situação. M200 Routes, olha aqui. É quase, né? Quase uma M200 Routes, porque eu gosto quando ela está rompendo a M20 também aqui. E não está rompendo a M20 aqui, né? É diferente, né? Estou mostrando esse exemplo, tá? O bonito é esse exemplo aqui da página 62, certo? Então você olha aqui, ele é quase, tá? Mas ele ainda não é mais uma lock 2 do que a M200 Routes, tá? Mais uma lock 2. Mas sabem que ela existe, assim, é bem legal de fazer, ok? E essas confirmações, esse exemplo aqui de confirmação da entrada, e esse candle mostra que vai ficar acima da M20. O método, o Oliver Velez ama isso aqui, ama, ama. Isso aqui é sensacional, é uma confirmação ao candle, à barra anterior. É sensacional, esse trade aqui é sensacional. Agora não precisou muito, tá? Para ele explodir, quer dizer, muito interessante. Aqui uma RBI de lock 3, como que o... Então é recheado de setups aí, tá? Recheado de setups aí. O GBP é outro ativo bastante interessante. E você olha aqui, ó. Ele estava em tendência de alta também no macro, então você tem que buscar trades mais altistas, apesar de hoje ser uma queda, né? Mas ele não se mostrou interessante. Ele se mostrou interessante mais para a queda, deram alguns setups na queda, mas também nada importante. Há pouco, nós tivemos outra lock 2. Olha como é que os padrões se repetem. Uma lock 2 aqui, tá? Interessante para ser feita. Ok? Vou correr aqui nos índices, no índice aqui do Usatec. Muitas pessoas me perguntaram se isso aqui era uma barra elefante de ignição. Ela é. Porém, dê uma olhada. Olha o stop disso aqui. 0,47%, quase 0,5%. Isso aqui é caríssimo. Não serve para o mercado internacional. É muito alto isso aqui. Não dá, não dá, não dá. Na verdade, o único trade que eu vi aqui foi essa possível GBTO aqui, mas não é legal. É mais como uma BTTO, né? Uma BTTO aqui, tá? Quer dizer, uma bottom tail, take out. Isso aqui, na verdade, né? O Oliver chama, inclusive, de uma delay, né? Delay, é D-T-T-O, tá? É uma delay topping tail. Bottom tail, delay. É um nome dessa forma, pessoal. Para mim é B-T-T-O, tá? B-T-T-O. É uma bottom tail take out. Ele chama de delayed bottom. Eu acho que é delayed, ok? Não sei, não me recordo. Delay bottom T-T-T-O. Ok? É delayed, né? Tá? Mas tudo bem. Não importa. O importante é que é uma venda aqui, certo? E essa venda foi, deu certo. Uma venda razoável, a meu ver, aqui. Certo? E agora está voltando novamente. O GER, vamos dar uma olhada no GER aqui. O índice alemão, certo? Interessantíssimo o índice alemão aqui. O índice alemão é um dos melhores para ser operado pelo método do Oliver. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Ó. O índice alemão deu um toque menor aqui. Esse toque menor, eu não consigo tirar. Inclusive, eu falei na Masterclass. Olha esse toque menor aqui, pessoal. Ele acabou quase estopando, mas veio, 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 veio com força. Tá? Veio com força, ok? Isso aqui também você pode considerar um pouco forçado, né? Uma GBTO um pouco forçada. Bateu na 20 aqui, beleza? Tá bonita. Tá? Mas aí uma GBTO um pouquinho forçada aqui, acabou dando um trade aqui no mercado alemão, no índice alemão de venda. Quer dizer, pessoal, recheado, né? Recheado aí de operações pelo método Oliver Velhas. Na verdade, o Forex vai dar até mais trabalho para eu explicar aí do que o mercado brasileiro, né? Porque é lotado, é lotado de operações possíveis aí pelo método, maravilhosas, tá? Então, realmente, assim, é uma gama importantíssima aí, um mundo de possibilidades aí para vocês. Realmente fantástico. Por isso que eu resolvi colocar aqui para vocês entenderem cada vez mais do método e escolherem o mercado que vocês vão operar, seja lá fora, seja aqui, tá? Vocês vão ter excelentes oportunidades aí. Ok, pessoal, eu fico por aqui hoje. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like no vídeo, compartilhem esse vídeo, até mesmo para incentivar a fazer mais vídeos a respeito aí do Forex, tá? Então, eu fico por aqui hoje. Abraço a todos. Mais vídeos virão. Show! Sempre show! Show!